Beleza, partiu? Partiu. Iniciando a construção da ponte. Solta o freio de mão. É nesse, né? É nesse. Aqui agora a gente vai pegar por ordem de coisa ali. Primeiro vai ser a viga de metal. Tá, vamos levar ferro primeiro. Ai, que delícia! Sai aqui? É, sai aí. Aí você vai pra cidade procurar aonde tem pra pegar. Por que eu não tô indo? Por quê? Vai, acelera. Ah não, o carro deve estar desligado. E como é que liga? Ligar o motor. Onde? Lá na setinha. Ele deve ter desligado. Atira o V. Clica no V de novo lá e vai embora. Ah, tá. Clica no V. Foi. Agora vai. Agora vai. Deu a marcha, filho? Vamos lá. Pegar as vigas de metal pra levar pra ponte. Na cidade. Meu Deus do céu. A lição que esse caminhão vai soltar. Ah não, o cara tá podre por dentro. Olha lá. Nossa senhora. Pareceu depois de fumar a noite inteira. Você pega a esquerda aí. A esquerda? Deixa eu ver. Tá, calma, calma. Cato ao lado aí. Já, já. Lembrando que esse caminhão não tem o AWD, que seria o... a tração. A tração 4x4. E ele nem vira muito, ó. É queixo duro. É queixo duro. Eu virei o volantinho inteiro. Desfaz, 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 desfaz. Pessoal, lembrando que esse vídeo é a continuação do primeiro vídeo lá onde nós descobrimos a torre e trocamos de veículo e pegamos esse caminhão. Agora o objetivo é construir a ponte e pra isso vai precisar de vigas de metal e madeira. Resumindo, tem que levar ferro e madeira. Que demais! Vamos até construir. Em um único vídeo. Em um único vídeo. Ai meu Deus, vai, vai, vai. Tá vendo? Só de falar em ferro e madeira. Já perdeu o controle. Perdi. Fiquei nervosa. Virei a esquerda. Vai de baixo, vai. Vai bater. Freiei. Ré, ré. Ré, ré, ré. Desfaz, desfaz, desfaz. Frente, frente. Vai. Senhora, tragédia. Seria mais fácil ou mais difícil que o anterior? Daquele carrinho? Vai reto? Vai reto. Vai reto e mira direto. Eu achei aquele primeiro carrinho muito ruim. Não, você não tem controle nenhum nele. Nossa, ó. Eu pensei que fosse dois passarinhos. Continua e mira direita aí nessa placa vermelha. Isso, aí. Aqui. Entra aí nesse negócio. Ah, vai ter que dar ré. De novo. E eu tô achando esses troços que são dois passarinhos. Eu falei que eu tenho... Eu tenho que começar a jogar de óleo. Vai dar ré de novo. É, mas não vai entrar. Eu tenho que ir naqueles quadradinhos lá. Que é lá que tá a liga de metal. Tá. Dá um freio e gerenciamento de carga. Quadrado. Isso. Aí você vai selecionar no X. Carregar. Quase. Fique. Ok. Ok de novo. Fecha em ok. Pode fechar. Zero. Cada hora eu fechar em uma forma geométrica diferente. Aí eu fico nervosa. Vai aparecer sempre na tela e você tem que fazer. Na verdade, ela tá levando duas cargas de uma só, né? Duas... Vamos dizer, duas cargas de metal, né? Duas? Tá levando ferro em dobro. Vou pra qual lado? Pra distrar... Pode ser pra esquerda, né? Eu acho que é pra esquerda. Ah, se não for a gente se perde tudo junto. Qualquer coisa a gente olha o mapa aí. Continua aí. Pode ir direto. Direto não, virei à esquerda. Quase que eu fui invadir a casa ali. Mas o direto era pra virar à esquerda. Não, tem que tomar cuidado pra você falar comigo que eu levo o pé da lenda. Se eu falar direto... Dá uma parada aí nesse cruzamento. Aí você vira à direita. É a direita? Então vai. Direita? É, o clareiro fica a plaquinha de estoque, né? A gente tem que seguir as leis de trânsito. Só você, né? É igual sofrer acidente do chão frente de mão. Ah, jura? Oi, tá vendo? Vocês não são desconfiança, cara. Por isso que eu queria olhar o mapa. O mapa é certo. Vai lá. Aprende a fé. Ah, tá bom de jeito. Agora vai. Eu ia falar um negócio, mas vou ficar quieta. Eu vou até dar o ai, já é. Agora vai reto, né? Vai reto. Ah, eu tô voltando por onde... É, a gente vai levar o... Ai, meu Deus do céu. Vai levar o... O escone. Nossa, eu roubei muito isso. Pra quê? Não sei. Quando a gente é novo... Por diversão, né? É, quando a gente é novo a gente não pensa direito. Pode ir reto. Tá. Eu vou pra aquela torre? Não. Você vai passar pro próximo da torre. A gente vai voltar naquele caminho. Peraí, tem alguma coisa errada. Não tem, não? Quer abrir o mapa? A gente tá perdido. É, abre o mapa. O mapa é onde? É aí. Ó, a gente tá indo pro lugar errado. É pra gente ir pra ali, ó. Tá perdido. Tem que dar ré, virar pra ali. Pra cá. Isso, vir pra cá e depois virar de novo. E a gente tem que vir pra cá? Isso. Eu vou. Dá ré. Dá ré. Conseguiu decorar? Lógico que não. Vou virar direito. Porque pra lá não tem como. Tá todo mundo perdido. Ah, a gente tá acostumado a jogar com o mapinho no canto da tela, né? Que aí dá pra acompanhar. Aí agora é a esquerda. A esquerda. Esse aqui tem que ter tudo de memória. Que é uma... Não é meio forte. E depois a direita, né? E depois a direita. É. Porque não tem pra lá, né? E depois a esquerda de novo. E a gente já não se perdeu de novo. Eu também não tinha tanta esquerda e tanta direita no mapa. Parece que o mapa tá ficando maior. Tá, continua reto. Tá certo. É, tá certo. Vamos, porque agora é só virar ali, né? Ai, ai. Não, só pra tirar uma dúvida. Vira aqui. Que aí. A gente vai pegar um pouco daquela estrada que a gente iniciou. Agora vai. Ah, moleque. Agora eu atolo. Se tiver lama, tá chovendo ainda pra fazer mais lama. Vamos passar por dentro do rio, né? É, agora pode passar por dentro do rio. Em vez de fazer o desvio. É, porque com o caminhão... É. A gente corta caminho. Caminho aqui. Pessoal, tem duas sugestões aqui no vídeo. Nos vídeos, na verdade. Quem primeiro comentou isso foi a Mariel Andrade. Pode passar, por favor. Pode ir. A Mariel Andrade, ela comentou isso desde o primeiro vídeo. Se não me falha a memória. Dirigindo com saltos, por favor. E o... O Oliver. Sugestão, ela de salto alto com o bitrem descendo uma serra perigosa. Só tem um porém. Eu não sei usar salto. Mas a gente já tenta, ué. Pode parar que você vai virar a esquerda. Volva aí. Volva aí. Eu torço o pé de chinelo. Descalço. Imagina isso. Meu Deus, se eu vou sair daqui confundida. É ali? É. Eu tô muito nisso. Olha a música do Mar. Pode ir reto que logo à frente aí vai ter um quadrado. Aí, tá só piscando. Pronto. Levei ferro. Agora é só descarregar e partir pra buscar... A madeira. Volto rápido. Faz a demonstração da corrigida. Demonstra a animação. Agora é só voltar pra gente buscar madeira. Tá. Pra terminar a construção da ponte. Levei o ferro, galera. Agora eu vou lá pra levar madeira. Pode ir. E eu venho pra esquerda pra entrar na primeira direita. Isso. Jogarrei porque o volante dá pra cá, né? Ah, tá bom. Assim eu vou... Ai. Bateu numa vida. Danificou. Mas pode clicar em OK. Dá OK. Puxa um pouquinho pra frente. Isso. Danifiquei o fundo do caminhão. Droga. Eu achei que eu podia usar isso aqui como um apoio pra ir assim, né? Nada a ver. Mas acabou. É melhor colocar o caminhão um pouco pra o meio, né? Eu retorrei. Tá. Ah, na verdade você pode fazer a curva aí nesse espaço que você preferir. Em vez de dar a ré pra lá. É melhor, né? É mais garantido que eu não agarro de novo lá. Mas eu não levo a casa com vontade. Bonitinho, né? É. Pra que será, né? Ah, bem melhor. Vamos lá. Já tá encardecendo. É, porque ele ia bater, ó. A gente vem pra cá e entra na primeira estradinha de... Isso. É, logo. Logo ali. O mapa ele mudou bastante. Cuidado pra não cair ali na imbanceira, que a Swannin caiu ali e quase não sai. Não foi... Ah, foi ali? Foi ali. É aqui? É, veio ali. Mais pra frente. Cadê? É, aí, ó. Isso aqui. Pode abrindo um pouco. Agora vai passar. Nem parece que tem uma estrada aí, ué. Parece que você tem um suicidão de zoar o corpo de alguém. Tá indo fazer uma desova. Tá indo fazer uma desova. Olha aí, isso. Não dá pra ver. Eu entrei aí em qualquer lugar. Ah, deve ser aqui. E foi embora na soca. Mas só que ela não entrou pela estrada, né? Então foi por dentro do mapa. Aí ela descobriu. E não consegui sair, não, tá? Tem hora que eu fico... Ai, socorro. Igual aquela estia pequenininha no volante. Pra tentar enxergar o que tá do outro lado. Mas você pode modificar a câmera do jogo. Ai, até eu lembrar disso, eu já faço assim com o corpo e não enxergo nada. O que que é aquilo ali na frente? É, caminhão, você tem isso. Você tem que fazer um buraco. Não, é um buraco. É igual os passarinhos batendo o lado ali em cima do caminhão. Mas o que eu já tá vendo o passarinho? É, tipo uma tampazinha que pega na... Que se abri e mexa. Pra quando chover, já entra água, né? Deve ser, né? Foi em frente, não, o que que é a orelha do negócio. É pra jogar poluição em parcelas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha lá, já maluco. Ah, é mais pra frente. Na próxima entrada, direita. Quando você jogar mais, você vai começar a entender o mapa. Eu tô perdendo o controle, eu tô perdendo o controle. Olha, nesse... Vamos começar a fábrica, viu? Mas é mais pra frente. Eu vou pra lá ainda. Isso. Tá. Olha, já tá dizendo que as tábuas estão indo, né? Tá ok. Eu vou reto ou eu? Entro aqui. Ah, tá. Olha o quadradinho aí. Só para isso. Sempre tem. Nossa, acabei com a moita dali. Que cacete. Deixei minha consulta agora. É o mesmo processo. Carregar o... Fazer o carregamento. Nossa, pouca madeira. Não, é pouca. É duas, tá? Hã? É duas. Tem que carregar duas vezes. X. X de novo. E fecha. Você vai levando duas cargas de madeira, fi. Ah, fi. A mãe é brava. Agora você tem que fazer o mesmo processo agora. E levar lá. Pessoal, façam como a Mariel Andrade e o Oliver. Deixem sugestões aí para os vídeos, para os próximos vídeos. Algumas ideias aí legais que a gente está fazendo de vídeo. Se alguém conhece o seu jogo, eu vou equipamento. É. Sugestão de missão. É tua carinha aí. Meu Deus. Não vai. É muita moita no meu caminho. Tem uma cerca ali que eu vou derrubar que está me atrapalhando. Ai, ai, ai. Ai, ai. M. É para a esquerda. É. Então, o volante é para cá. Ah, ela está perdida no volante. Tô. Negóis de dar révei a propriedade. Ah, eu vou subir ali no mato. Será que dá para fazer assim? Uh, é mais fácil. Vai, vai. Eu destruí tanta moita dessa. Falta virar o caminho. Pronto, agora eu sigo lá. E falo isso não. O negócio já não está sendo fácil. Ainda fica lançando essas. Fico nervoso. Olha, já danificou. O eixo e o pideiro. Só deu existir, já está danificando o caminhão. Eu não vi que estava alto ali para passar. É o peso da madeira, né? Nas costas. Eu adoro. Deixa o caminhão mais rebaixado. Para cá. É. Eu vou voltar onde está a ponte. Lembro lá. Já nem lembro mais, mas vamos lá. Ah, lembro sim. Lembro. Lembro. Daqui a pouco eu esqueço de novo. Esquerda e esquerda, né? É. É, eu vou pegar a pista ali e virar a esquerda na frente. Isso. Se não deixar o volante firme passando no rio, ele dá uma... Eu quero jogar ali. É. Ah, eu quero jogar ali. Tem outros veículos também. À medida que você for jogando, você vai conseguindo outros... Conforme vai fazendo as missões, são outros... E vai ganhando acessórios também e tudo mais. Ah, levou. Bóls de pneus, bóls de suspensão. É uma partida assim, dá. Se você quiser ligar... Mas acho que não precisa, não, ligar a luz. Puxa. Não, parou. Não. Ah, entra aí. Ela vai bater. Caraca. A alma caiu lá embaixo, né? Tudo calculado. Vocês me assustaram, olha. Passei até longe. A alma caiu lá embaixo, no precipício. Passou pelo vidro da frente. E voltou. Depois de demorar, levando o ferro e a madeira... Vamos finalizar. Uh! Vamos atingir. Não, não dá. Não, só falta eu apapar indo direto e me suicidar. Puxa o dedo de mão pra ele não sair, né? Isso. E vamos terminar de construir a ponte. Descarregar? Isso. X pode fechar. Pessoal, assim a gente finaliza essa segunda parte aqui no Snow One. E conseguimos construir a ponte aí. E nos próximos vídeos a gente vai tentar trazer outras missões aí pra vocês aqui nesse jogo também. E novamente, deixem sugestões aí pros próximos vídeos. E não esqueçam, o link do Instagram da Nathalie tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vão lá, curtam as fotos e deixem também sugestões para ela. Tá bom? Isso aí. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.